Salve, pessoal! Tô trazendo aqui pra vocês como completar uma missão da semana 3 em específico, que é a missão Use um Ascensor no Segurto Chonker e na Caverna do Comando. Essa missão aqui parece ser fácil, mostra aqui no mapa certinho, mas muita gente não sabe o que é o ascensor. Então eu vou mostrar certinho pra vocês, pra que assim vocês consigam completar, hein? Então se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí, ajuda muito, deixa seu like. Se puderem também me apanhar na loja, tag ZHalo, vai fazer total diferença. Então sem mais enrolações, bora lá! Então vamos começar aqui com o primeiro, que é o ascensor aqui do Circurto Chonker. Tô completando na equipe Tumulto, tá? Pra mostrar pra vocês que funcionam. E simplesmente o que você vai ter que fazer é vir até o Circuito Chonker aqui e procurar um ascensor, que é esse negócio aqui, ó. Essa tirolesa vertical aqui, né? Então ó, só chegar e utilizar ele. E vai tá completando pra vocês, tá? Então é isso daqui. Vamos lá agora mostrar pra vocês lá na caverna. Então vamos lá agora pro ascensor que a gente tem aqui na caverna do comando, que a gente precisa tá utilizando. Eu acredito que se você utilizar os do dirigível aqui, já conte, tá? Então ó, só cair aqui. Vamos usar só pra gente testar se vai contar. Ó, usei e realmente contou. A gente já upou. Então é só você fazer isso daqui, tá? Usar os ascensores, que nada mais é do que esse negócio aqui. Beleza? Espero ter ajudado.